Olá pessoal seja bem-vindos ao canal quer saber no vídeo de hoje iremos ver casais famosos com grande diferença de idade casais como Fátima Bernardes e Túlio Gadelha José de Abreu e Carol Júnior Roberto Justus e Ana Paula Siebert entre outros mas antes deixe seu like se inscreva no canal e ative o Sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo deixe nos comentários de que parte do Brasil você assiste esse vídeo bora para o vídeo Fátima Bernardes e Túlio Gadelha o casal começou a namorar em 2017 a apresentadora está com 60 anos e Túlio 35 dando uma diferença de idade de 25 anos Fátima Bernardes e Túlio Gadelha o casal começou a falar em 2017 a apresentadora está com 60 anos Roberto Justus e Ana Paula Siebert o casal está junto desde 2015 Justus tem 67 anos de idade e Ana Paula Siebert tem 33 a diferença de idade entre o casal é de 33 anos juntos o casal tem uma filha Fátima Bernardes e Túlio Gadelha o casal está com 60 anos de idade e Fátima Bernardes e Túlio Gadelha o casal está com 60 anos de idade e E aí Gilberto Gil e Flora Gil. O casal está junto desde 1988. Gilberto Gil está com 80 anos e Flora com 62, dando uma diferença entre o casal de 18 anos. Juntos eles têm três filhos. Juntos eles têm três filhos. Tata Werneck e Rafa Witt. O casal está junto desde 2017. Tata atualmente tem 39 anos e Rafa 27. Diferença de 12 anos entre o casal. Juntos eles têm uma filha. Juntos eles têm três filhos. Caetano Veloso e Paula Lavigne. O casal está junto desde 1982. Atualmente Caetano está com 80 anos e Paula 53, dando uma diferença de idade entre o casal de 27 anos. Juntos eles têm três filhos. Juntos eles têm três filhos. Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues. Carlos Alberto está com 86 anos e Renata 42, dando uma diferença de idade de 44 anos entre o casal. Passada pelha. Vai voltar para żyção. A gente está fazendo novamente uma sinais e realize. Casalheure. Casalheure. Casal sen CinVIEi. Sacalão ou alex country. Casalheure. Casalprus. Ohapan. José de Abreu e Karol Junger. O casal está junto desde 2019. José atualmente está com 76 anos e Karol 23 anos. A diferença de idade entre o casal é de 53 anos. Ivete Sangalo e Daniel Cade. O casal está junto desde 2008. Ivete está com 50 anos e Daniel 37. A diferença de idade entre o casal é de 13 anos. Juntos o casal tem três filhos. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante para o canal. Assim o YouTube divulga para mais pessoas. Edson Cellulare e Karin Roek. O casal está junto desde 2011. O ator atualmente tem 64 anos e Karin 39 anos. A diferença de idade entre o casal é de 25 anos. Juntos eles têm uma filha. Mara Maravilha e Gabriel Torres. O casal está junto desde 2015. Atualmente Mara tem 54 anos e Gabriel 32. Dando uma diferença de idade entre o casal de 22 anos. Juntos o casal adotou um filho. Mara Maravilha e Gabriel Torres. O casal é de 15 anos. Juntos 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 o casal Daniela Albuquerque e a Milcari da Levo. O casal está junto desde 2004. Daniela atualmente está com 41 anos e a Milcari 65, dando uma diferença entre o casal de 24 anos. Juntos o casal tem duas filhas. Fausto Silva e Luciana Cardoso. O casal está junto desde 2002. Fausto atualmente está com 72 anos de idade e Luciana 45. A diferença de idade entre o casal é de 27 anos. Juntos o casal tem dois filhos. Malu Magalhães e Marcelo Camelo. O casal está junto desde 2008. Atualmente Malu está com 30 anos de idade e Marcelo 45. A diferença entre o casal é de 14 anos. Juntos o casal tem uma filha. Música Bianca Rinaldi e Eduardo Menga. O casal está junto desde 2002. A atriz atualmente está com 48 anos de idade e Eduardo 69. A diferença de idade entre o casal é de 21 anos. Juntos eles tem duas filhas. Música 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 Cid Moreira e Fátima Sampaio. O casal está junto desde 2000. Cid Moreira atualmente está com 95 anos de idade e Fátima 58. A diferença de idade entre o casal é de 36 anos. Música Música Se você gostou do vídeo deixe seu gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser o primeiro a ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Música